Nosso programa de hoje, eu fui buscar um anjo de guarda que atende por Marco Antônio, né? Para nos ajudar, eu, como eu digo sempre, Marco Antônio, eu falo português, eu só aprendi de português. Eu acho que nós, brasileiros, não nos preocupamos muito com a pronúncia e cada vez falarmos o nosso idioma corretamente. Então, eu só aprendi de português. Ele ia falar inglês, como é que eu ia falar com Ed? Ed, ele faz questão que diga que é Ed. Vamos buscar um anjo de guarda aqui, Marco Antônio, para ser intérprete aqui dele, que fala muito bem, muito obrigado, com licença, Ivone, né? Sim, sim. Sim, sim. Pergunta para ele se é a primeira vez que ele veio ao Brasil. Ela quer saber se é a sua primeira vez aqui no Brasil. Primeira. Primeira. É o gasto, Brasil. Vai, olha, espremendo, vai sair o português. Como que ele conheceu o Avatar, como que ele se situa dentro desse curso e a convite de quem ele veio ao Brasil ministrar o curso. Como você sabia sobre o Avatar e o que vocês estão fazendo aqui nesse curso de Avatar aqui? O que nós estamos fazendo é dar o curso de Avatar para todos os brasileiros que querem tomar o curso de Avatar em Plais Anjos, começando no sábado. Ele falou que realmente ele veio para dar esse curso para todos os brasileiros que querem fazer esse curso, né? Que vai começar no sábado. É uma experiência que ele acha muito interessante. E... Como você sabia sobre o Avatar? Avatar veio para mim na tela. Mistério. Foi um mistério. Simplesmente surgiu na vida dele o Avatar. Ele é músico, canta, né? E no que o Avatar influenciou na carreira artística dele? E no que tipo de trabalho ele desenvolve na música? E no que tipo de música você trabalha com a influência do Avatar? O que aconteceu com você com a música que você trabalha? Sim, eu entendo. Eu fui de fazer música só para mim, a fazer música para o mundo todo, que eu chamo de música de planeta, para todos os diferentes pessoas do mundo, com todos os diferentes idiomas. E o Brasil, o português, agora, é o meu idioma favorito. Para cantar. Ele costumava fazer música para ele. Agora ele quer fazer música para o mundo inteiro. E a música do Brasil, para ele, português é a música dele do momento, que ele quer cantar e quer fazer. Está muito interessante essa coisa de intérprete aqui, mas está impossibilitando que eu olhe dentro dos olhos do Ed. Que belos olhos azuis ele possui. Fala para ele, que ele olhe para mim. Quando estiver respondendo, por favor, ou para o meu telespectador, vocês estão perdendo, gente? Fala isso para ele. Ela me disse... Quando você responde a pergunta, você tem que olhar para ela. Porque ela quer ver seus beijos brancos. Obrigado, Ivana. Que ele leve de nós um grande abraço. Boa sorte e felicidade para ele. Ela está agradecendo a você sobre a entrevista. Ela disse que sua energia é ótima. Ela esperava que você consiga com os Estados Unidos toda essa simpatia com as pessoas brasileiras. Simpatia, mas empatia. Mas esse é um dos meus objetivos, quando eu venho de casa, é vir aqui, trazer os brasileiros, os brasileiros e a música para os Estados Unidos e para a Europa. É isso que ele quer levar. É uma das metas dele. Essa energia do Brasil nas músicas que ele quer levar para o Brasil, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. A música dele com toda essa coisa que ele pegou do Brasil. Obrigada e bye-bye. Obrigado. Tudo de bom com ele. Vem juntinho, Marcantoni. Você não ajudou meu câmera. Quase que ele morre lá desesperado. Vira para lá, vira para cá. A gente termina nessa energia. A energia está muito boa que vocês precisam de ver. Termina esse Persona de hoje prometendo voltar no próximo sábado. Quem sabe alguma coisa interessante que eu aprendi nesse avatar e passarei para você. Até sábado.